Deus sabe de todas as coisas, com certeza Ele brita uma palavra para colar nos nossos corações. Sou grato a Deus por essa oportunidade, grato ao pastor, por ter nos achado confiança. Sou grato a Deus por tudo. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Toda honra, toda glória, seja dado, com a gente a ti, Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, em Tibetel, e a oeste, e a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho, em direção a Ligénia. Amém. Somente até aqui. Nós conhecemos já muito bem a história de Abraão. Sabemos a sua chamada, quando Deus lhe aparece, lhe ordenando para que saia da casa de seus pais e vá para uma terra onde ele lhe mostrará o caminho. Mas antes de chegar em Abraão, voltemos um pouco na época de Noé, onde a raça humana estava pecando de uma tal forma, e a palavra vai dizer que o pecado daquele povo surgiu com um motor perante as narinas de Deus. O povo estava se corrompendo tanto, estava pecando tanto que isso estava incomodando o próprio Deus. Então, Deus diz, irei destruir toda a raça humana e toda a terra. Porque o povo em que eu criei, o povo em que eu queria manifestar a minha presença, está pecando. E essa corrupção, se aumenta dia após dia, isso o impede de chegar a esse povo pegador. Então, ele ia exprimir esse povo e destruir essa terra. Porém, naquela terra, havia um homem que era tenente ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse homem era justo, era íntegro, era fiel a Deus. E era o único homem justo e íntegro naquela época, naquela terra. E Deus, vendo o clamor, a dedicação de Noé perante a sua presença, então decide, assim, salvar a sua família. Salvar ele e a sua família. Então, Deus manda a Noé construir uma grande água. para que, assim, ele seja salvo da destruição do mundo, da destruição da raça humana, por causa do seu pecado. E aqui eu já quero dizer, meus irmãos, por causa de um justo, Deus se comoveu, em meio a tanta raça humana pecaminosa, e tanta gente pecando, por causa de um justo, o coração de Deus se quebrantou. E, muitas das vezes, no mundo aí fora, achamos que Deus, Ele não está nos olhando. Porque, muitas das vezes, temos comportamentos inadequados, porque, muitas das vezes, falhamos, erramos. mas, quando existe um coração quebrantado perante a presença de Deus, não há nada, não há ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. Podem fazer o que for, podem preparar o que for. Deus, Ele, se compadece, em proteger, em salvar, em guardar essa pessoa. Não há nada, porque esse é o que é justo, garantir. Então, Deus faz isso, não é? Salva a sua família, manda o dilúvio. E assim, passando por tudo, pela destruição da raça humana, e preservando a família, que não é? Deus faz uma aliança com Ele. E sabemos que, não é? Ele, dá a vida a três filhos. Ele gera três filhos. E um deles, chamado Senho, é da onde vem Abraão. Abraão veio, da disciplina do Senho. E, quando Abraão nasce, quando Abraão cresce, ele recebe a vocação de Deus, recebe o chamado de Deus. Onde Deus aparece para ele, dizendo, Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes, e família, de seu pai. E vá para a terra, que eu lhe mostrarei, farei de você, uma grande nação, e abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Imagine, meus irmãos, se Deus, aparecesse, para mim, e para você, pedindo para, deixarmos tudo de lado, deixarmos nossas vontades, deixarmos nossas famílias, deixarmos tudo, e simplesmente seguirmos a vocação dele. Qual seria a nossa resposta para Deus? Será que estaremos prontos para fazer como Abraão fez? não pensar duas vezes, e seguir a vontade de Deus? Porque ele sabia, e tinha no coração dele, que a vontade de Deus era boa, era perfeita, e era agradável. A vontade de Deus, nas nossas vidas, meus irmãos, é muito melhor, do que aquilo que podemos pensar, ou imaginar. às vezes, não entendemos, não entendemos o trabalhar de Deus, às vezes, não entendemos a forma, com que ele trabalha, mas sempre, e sempre, a vontade dele, vai ser melhor, do que a nossa, a vontade dele, vai ser mais agradável, do que a nossa, a vontade dele, é perfeita, e acreditando nisso, Abraão, segue a vontade dele, sem mesmo saber, para onde iria. Deus não apareceu, para ele dizendo, você vai para lá, dando uma direção, não, você sai da terra, dos seus pais, e vai para o caminho, que eu vou lhe conduzir, eu vou lhe mostrar, isso simboliza, a dependência de Deus. Será que nós estamos, na dependência de Deus? Será que nós estamos, prontos e preparados, para dizer não, a nossa vontade, não a nosso eu, e dizer sim, somente a Deus? Será que estamos, tão preparados, será que amamos, tanto Deus, da forma que falamos? Será que estamos, tão apaixonados, por Deus, da forma que falamos, que expressamos, que estamos dispostos, a fazer o que nem Abraão fez? Deixar sua família, seus pais, sua terra, e simplesmente, seguir em direção, ao caminho de Deus. Será que estamos, prontos para isso? Ou estamos, estamos preocupados, com o nosso eu, com a nossa vontade, a nossa vontade, é mais importante, a nossa vontade, com certeza, sempre, vai nos satisfazer, é difícil viver, viver na vontade de Deus, é difícil dizer sim para ele, eu não sei, para onde ele vai me mandar, não devemos pensar assim, meus irmãos, devemos estar, na total dependência, de Deus, sabendo que ele, simplesmente, ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ele sempre, sempre, tem o melhor, para nós, então, Abraão, segue em direção, ao caminho, que Deus lhe manda ir, e nesse caminho, vamos ver, que Abraão, no capítulo, no versículo 7, do capítulo 12, ele constrói, um altar, a Deus, e ali, invoca o nome, do Senhor, aqui, meus irmãos, nós conseguimos, encontrar, duas simbologias, a dedicação, do altar, e a invocação, do nome do Senhor, geralmente, quando uma pessoa, no antigo testamento, construiu um altar, em sua jornada, esse altar, era feito de pedras, porém, não eram pequenas pedras, e não eram poucas pedras, eram pedras grandes, pesadas, que trariam dificuldade, para aquela pessoa, que iria levantar, aquele altar, mas, mesmo assim, a pessoa levantava um altar, ela pegava a pedra, se cruçava, ficava fraca, mas, ia construindo, e quanto maior, a pedra, e maior o altar, mais firme, e mais resistente, ele seria, quanto maior, a pedra, mais pesada, era essa, que faria, que o altar, fosse mais firme, não ia ser, qualquer coisa, que ia derrubar, este altar, não ia ser, qualquer vento, que ia passar, e derrubar, aquele altar, não, ele iria ser, firme, é isso, que precisamos, entender, estamos, no meio, de uma jornada, de uma caminhada, e, muitas das vezes, se cansamos, por coisas, tão pequenas, devemos, pegar as pedras, grandes, dos irmãos, não, devemos, ter medo, de se cansar, de se machucar, de se machucar, não, devemos pegar, as grandes, pernas, porque pegando, as grandes, pernas, teremos, um altar, firme, teremos, uma base, firme, uma base, sólida, em Cristo, Jesus, não, devemos, parar, por qualquer coisa, não, devemos, parar, no meio, o caminho, mas, devemos, continuar, e, o altar, ali, se polisava, a dependência, de Deus, na jornada, quando, eles, levantavam, o altar, a Deus, além, de se enfadigar, além, de se cansar, além, de, pegar, todo aquele peso, eles, mostravam, olha, eu não estou aqui, porque, eu sou melhor, do que ninguém, eu não sou, eu não estou aqui, porque, eu mereço, eu estou aqui, porque, eu dependo, de ti, ó, criador, eu estou aqui, porque, eu sou dependente, do Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria, chegar até aqui, mas, porque, a tua graça, tua, o teu amor, me alcançou, eu estou aqui, eu sou totalmente, dependente, de ti, precisamos, ser, dependentes, de Deus, meus irmãos, não devemos, olhar para o lado, ou para o outro, mas, precisamos, depender, de Deus, precisamos, é igual, aquele livro, eu sei, que, mesmo sem entender, você está no controle, então, esconda no teu coração, me amar e a ti, para que eu não venha, desistir, muitas vezes, não entendemos, não convivemos, mas, precisamos, estar aqui, filhos, dependentes, de Deus, crendo, que Ele, é a nossa, única, esperança, porque Ele é, Ele, é a nossa, força, Ele, é o nosso, refúgio, fortaleza, socorro, bem presente, na hora da angústia, Ele, é o nosso, bom pastor, a Bíblia vai dizer, no livro de Salmos, 27, que, o Senhor é minha luz, e a minha salvação, então, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, então, de quem resiarei, quando os malfeitores, quando os batalhões, vieram guerrear contra mim, eles tropeçam e caem, quando a guerra, se apode contra mim, eu não temerei, porque nele, eu confiarei, olha o tamanho do Deus, que você serve, olha o tamanho do seu Deus, muitas das vezes, limitamos a Deus, queremos colocar um tamanho, um espaço nele, mas Deus não se aplica a tamanho, nem espaço, Deus é grande, é soberano, é muito mais daquilo que podemos imaginar, ou pensar, não esteja na dependência, desse Deus todo grande, se o pai, mesmo sendo pecador, sabe dar boas coisas, para os nossos filhos, quem dirá o criador, quem dirá o pai, que é estar nos céus, é esse o cuidado, que precisamos sentir, cada dia, e depois de construir um altar, a Deus, depois de mostrar, total dependência de Deus, Abraão, ele assim, clama o nome de Deus, clama o nome do Senhor, o nome que outrora, o próprio Deus, tinha revelado a ele, outrora que o próprio Deus, tinha se revelado a ele, através desse nome, e que nome é esse? Na tradição judaica, esse nome, é o nome impronunciável de Deus, é o nome, que raramente, em ocasiões muito especiais, eles pronunciam, por quê? Porque eles se acham, tão pecadores, tão indignos, que não podem pronunciar, o nome de Deus tão grande, mas que nome é esse, que ele pronuncia? O nome que encontramos aqui, meus irmãos, é, Yut, He, Fav, He, conhecemos o tetragrama de Deus, e através desse nome, que Deus apresenta para Abraão, e é esse nome que ele clama, Yut, He, Fav, He, e o que significa? O que significa esse nome? Yut, significa mão, He, significa com o tempo, Fav, significa gancho, gancho ou um grande prego, e He, contempa, Yut, He, Fav, He, mão, contempa, prego, contempa, Aleluia, 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 valeu seu nome, Yut, He, Fav, He, mão, contempa, prego, contempa, e o que significa isso? Eu acho que está bem claro, meus irmãos, era o próprio Deus, através do seu nome, mostrando que um dia a raça humana pegou, a raça humana se corrompeu, mas que um dia viria aquele que contemplaria o prego em suas mãos, na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade de seu pecado, e ele veio, meus irmãos, e João vai dizer, o prego se fez carne, e o prego habitou entre nós, Aleluia, 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 entre nós, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo como um renovo, como raiz de uma terra seca, ele foi crescendo com muita maestria, com muita glória, mas quem deu crédito a sua pregação? Ninguém! Desprezaram ele, cuspiram nele, bateram nele, Aleluia, Aleluia, e ele desceu, foi, ao monte da feira, para morrer por mim e por ti, e é por esse motivo, é por essa razão, que nós estamos aqui, porque um dia alguém, que tanto nos amou, que tanto nos aceitou, que foi, desceu, não aceitou, com que os nossos pecados, nos afastassem dele, então ele desceu na terra, foi lá na cruz, contemplou a sua mão, do madrê e do prego, e assim derramou seu sangue, por mim e por ti, Aleluia, 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 acharam que tinha matado, o nosso criador, o nosso amado Jesus, e pela profecia, através do seu nome, mal contempla, menos se contempla, parecia que ele só iria morrer por nós, mas não, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, que ele morreu, deu brado na cruz, está consumado, o preço já foi pago, o véu se rasgou, temos acesso, ao trono da graça, então entremos, com honra a ti, ao trono, de Deus, mas não parou por aí, a Bíblia vai dizer, que ao terceiro dia, as mulheres estavam indo, ao túmulo de Jesus, para perfumar, para limpá-lo, mas quando chegaram lá, estava vazio, não tinha mais ninguém, então elas começaram a ficar com medo, preocupadas, onde está o nosso Jesus, o que fizeram com o Iúd e Rebabe, o que fizeram com o nosso Deus, então de repente, o anjo aparece, e diz, por que procurais, aquele que vive, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, meus irmãos, e o dia virá, para nos buscar, então, levantemos o altar, preparamos o altar, lembramos de dependência de Deus, para que um dia, você, meus irmãos, contemplar o nosso Criador, nas nações cristãs, além de ter morrido, além de ter derramado o seu sangue, além de ter ressuscitado, ele foi, mas foi para nos preparar lugar, e ele vai voltar, da mesma forma que ele subiu, ele voltará, com grande glória, com grande, com grande esplendor, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus é o reino dos reis, que Jesus é o reino dos reis, só ele, só ele é o grande, só ele é o poderoso, só ele é o grande, eu sou, e é para isso, que estamos aqui, se preparando, porque um dia, alguém morreu, o sangue nos salvou, agora estamos na graça, e logo, logo, muito em breve, ele voltará, muito em breve, ele voltará, para nos levar, para morar, para sempre com medo, e lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, será para sempre, para sempre com Jesus, para sempre com o amado, para sempre com o grande eu sou, para sempre com o príncipe da paz, para sempre com o Emmanuel, lá, lá não tem sol, por que não tem sol? Porque a sua glória brilha de dia e noite, aleluia, 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 lá meus irmãos, não precisaremos mais, se alimentar, por que? lá não haverá mais fome, por que? participaremos do banquete, comeremos, na água e na vida, lá não haverá mais morte, por que? estaremos para sempre com o autor da vida, estaremos para sempre, com aquele que é, então meus irmãos, construímos, vamos construir o altar, não importa se ele é pesado, não importa, se as pedras machucam, não importa, o tamanho das pedras, mas construiremos o altar, vamos construir, a jornada é muito grande, mas cada vez que construímos o altar, mostramos dependência de Deus, e quando mostramos dependência de Deus, a graça dele vem, meus irmãos, dos entes, ele transforma o nosso coração, sentimos a paz, meus irmãos, a paz que só ele pode dar, o mundo pode estar caindo, o mundo pode estar se destruindo, mas quando estamos na dependência de Deus, nada nos abala, porque estamos firmes, com o próprio Criador, e era isso, que Deus mostrou a Abraão, vocês dependem de mim, e quando vocês clamam o meu nome, o meu sangue é derramado sobre vocês, porque quando vocês clamam o meu nome, vocês clamam o próprio nome de Deus, que é o mão contempla, prego contempla, e essa graça continua, meus irmãos, enchendo a igreja, essa graça continua passeando no meio da igreja, o sangue de Cristo é derramado, e onde há pecado, o pecado sai, onde há corrupção, a corrupção sai, onde há imoralidade, a imoralidade sai, onde há obras, onde há apenteçaria, bruxaria, elas caem por terra, porque nada resiste ao sangue de Jesus, nada resiste ao poder imenso de Deus, a perda vai dizer, que quando Jesus derramou a última bota de sangue sobre a terra, e morreu, a terra começou a tremer, meus irmãos, houve tremores, o céu se escondeu, por quê? Porque o amado estava morrendo, mas também porque nada consegue, existir ao poder imenso de Deus, e quando Jesus morreu na lacus, ele estava provando, meus irmãos, que nada, 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 nada pode nos separar deste poder, nada pode nos separar desta graça, e é por isso que ele ressuscitou, e um dia voltará para nos levar para sempre, viver com ele, amém, amém. store de Deus, amém, amém. 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 Amém.